Darlan, qual a sua opinião sobre os efeitos? Galera, estou vendo aqui as perguntas. Estamos fechando uma hora, tem uma hora aí. Se quiserem perguntar, manda ver. Se vocês não quiserem, sem problema nenhum, a gente para e corta. Mas se quiserem perguntar, mandem ver. Estou preparado aqui para ir até as 10. Darlan, qual a sua opinião sobre os efeitos do evento, do lançamento do projeto do veículo voador pela Embraer? Então, o evento em si eu não acompanhei de perto, Darlan. A gente acompanha aquele projeto ali um pouquinho mais distante. O que eu vejo ali? A operação da Embraer pode tirar... Eu acompanho várias das operações de carro voador pelo mundo. Não de perto, mas de estar sempre ali sabendo. É que nem esse gosto que eu tenho por essa parte. É menos, mas é que nem aquele gosto que eu tenho por veículo autônomo. Eventualmente, vocês venham citando, compondo a tese e por aí vai. Então, eu vejo a Embraer, até pelos contratos que já estão fechando e tal, como uma das mais avançadas que a gente vê com capacidade de produção, com escala, para de fato começar a entrar nesse mercado. Então, eu vejo ali a IVE desenvolvida sob a Embraer e de fato conseguindo desenvolver e crescer como algo extremamente positivo para a operação, que pode ser um diferencial muito grande para a empresa médio e longo prazo. Em médio e longo prazo que eu estou falando, imagino eu que eu esteja falando em 2, 3, 5 anos. Por quê? Porque eu não preciso só do carro voador, eu preciso de todo um plano diretor que faça com que os locais que estejam dispostos a comprar aquilo consigam começar a reagir e lidar com aquele tipo de coisa. Se eu conseguisse ter um carro autônomo que funciona naturalmente elétrico hoje, eu ainda assim não consigo simplesmente implementar do dia para a noite aquele negócio, certo? Eu tenho todo um costume da população com aquilo, eu tenho toda uma nova legislação que tem que ser feita, eu tenho toda uma infraestrutura a lidar. Quando eu estou falando em um carro voador, é compreensível que é muito mais complexo, certo? Eu tenho uma estrutura aérea para... E aí carro voador, estou chamando de besteira, porque não é carro voador, certo? A gente tem ali, é tipo um drone pilotado. Quando eu tenho esse tipo de coisa, eu não só tenho a parte legislativa de infraestrutura, de lugar para pouso, de onde é que eu vou fazer, de como é que eu vou fazer, mas além disso tudo, eu tenho toda a questão ali de que o mundo não é feito para esse tipo de veículo nesse momento. A infraestrutura aérea que eu tenho é para voo de longa distância, certo? Eu entro no avião, é todo um evento, não é do tipo eu subo num elevador e pego um helicóptero para outro lugar, é outra vibe. A helicóptero não funciona? Eu acho que uma hora que a gente tiver a questão ali, não sei quem assiste o Westworld aqui, mas eu acho que vai ser uma vibe muito mais Westworld do que propriamente helicóptero, certo? Vai ser uma coisa muito mais comum, mundana, do que um helicóptero. Eu acho que vai exigir muito menos dispêndio de... Meu Deus do céu, tem uma hélice gigante girando e blá, 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 não sei o quê. Eu acho que vai ser menos agressivo, menos ostensivo, menos pesado para a sociedade como um todo do que um helicóptero. Então, isso daí vai exigir todo um desenvolvimento de infraestrutura, de legislação, de como é que lida, como é que não lida, como é que evita acidente, como é que faz a relação disso daí com aviação. E por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque o engajamento inicial deve ser de menor quantidade de modelos para alguns translados específicos, antes que aquilo ali, de fato, fique algo super popular e comum. E aí, esse processo todo é um processo onde eu não vendo tanta aeronave daquela. Eu vendo algumas, participo no início do projeto e aquilo ali vai começando a ser implementado no planeta, certo? Então, assim, acho que vai um tempo para desenvolver aquilo ali. Gosto da operação, da operação da IVE, a Embraer, em si, não me chama a atenção, mas acho que, volto a reforçar, é um projeto no qual a IVE ainda é muito pequena para ela. Tem uma opção, se não me engano, de investir por uma SPEC, uma Special Purpose Acquisition Company que fez o lançamento da IVE lá fora. Então, você consegue investir diretamente na IVE. Essa opção de investir diretamente na IVE, aí eu já acho que é algo conversável. Investir na Embraer para ter um pedaço da IVE, eu acho que é desnecessário, é muito diluído ali dentro, não vejo muito sentido. E mais do que isso, investir na IVE seria, nesse momento, um pouco de tiro no escuro. Apesar de ser uma das mais promissoras, você não cansa de ver coisas que são as mais promissoras. Orkut era muito promissoras, até que afundou, certo? Orkut era, aqui no Brasil, estourava. Era 200 vezes mais influente do que Facebook. E aí, de repente, simplesmente afundou, certo? Então, assim, você não cansa de ver operações que inicialmente parecem a que vai dominar e muito promissoras e que não chegam a fazer aquele efeito. Então, acho ainda muito incipiente, mas bem positivo para a Embraer. E aí, de repente,